Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma, tá bom? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e campo comunidade tem as informações, tá bom minha gente? E bora lá! Signo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é a energia para os piscianos e piscianas? Área amorosa, vamos ver aqui se a energia do passado, presente, futuro, vamos lá, vamos que vamos. Signo de peixes, eita! Gente, a carta do Sol, seis de ouros, dois de copas e, vamos lá, caraca, três de espadas, rainha de copas, gente, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio. Na hora que caiu essas cartas, eu falei, putz, que show, porque aqui já me veio uma energia de um relacionamento recíproco, né? A carta do Sol vibrando nos seis de ouros, os seis de ouros vibrando no dois de copas, então, seria que pra mim o sucesso de um relacionamento, o fortalecimento de um relacionamento, encontrando alguém, né, que tenha afinidade com vocês, mas aí o dois de copas tá vibrando no três de espadas, minha gente? Então, aqui a gente tem uma situação que traz uma mágoa, uma traição, muito provavelmente, quem já esteve, de repente, aí na tua energia e, de alguma forma, né, quem já esteve com você, de repente, não valorizou, certo? Porque o três de espadas, ele tá vibrando na rainha de copas. Aqui, pra mim, me veio uma energia de alguém que tá sofrendo. Eu sinto, de repente, até uma colheita, sabe? No sentido de, a pessoa aqui tá sendo, entre a, eu vou trazer dessa forma, tá? É cobrado ou cobrada com relação a alguma atitude que teve com vocês. Você tá entendendo? Porque, assim, estava num relacionamento com vocês, eu não tô falando de relacionamento presente, não, tá? Pode ser também, tá? Pode ser, pisciano, que você esteja dentro de um contexto e essa pessoa aqui tá colhendo os frutos disso. Entende? Então, mesmo você estando com alguém, mesmo você estando com essa pessoa, né? De repente, até ter, aí, talvez, perdoado, vamos dizer assim. Essa questão aqui do perdoar, a postura de vocês na realidade, né? Então, a atitude que vocês tiveram com essa pessoa, que tá trazendo pra ele ou pra ela aqui uma colheita. Então, assim, vamos, né, organizar. Do passado. Quem é do passado? Que já esteve com vocês e, de alguma forma, certo? Agiu aí de má fé com a sua pessoa, ok? Essa pessoa, sim, está colhendo, tá? Está sofrendo pela distância, está sofrendo pelo que fez. Aqui, realmente, existe uma colheita mesmo. E essa colheita tá vindo forte, ok? Porque essa questão aqui do ser de ouros, na carta do sol, me trouxe muito uma energia de tudo que vai e volta. Entende? Tudo que vai e volta. Então, aquilo que você fez, você vai ter de retorno. Por que eu tô falando isso? Porque o ser de ouros, ele é a carta da benevolência, né? Ele é a carta da caridade. Entende? Ele é a carta da doação, do dar e o receber. E vale também pra dentro de situações de contexto amoroso. Entende? Então, tudo aquilo que você entregou, você vai ter de volta. É assim que funciona. É a lei da vida, é a lei do retorno. Não tem como fugir. É um ciclo. Pode demorar, mas acontece. E aí, pra mim, vem realmente uma energia de colheita. Você tá entendendo? Então, assim, tudo que alguém deu pra você dentro de um contexto, agora tá tendo de retorno. E pelo que eu tô entendendo aqui, aqui alguém te deu dor, né? Te deu traição, te deu mentira, enfim. Te colocou até dentro de um triângulo amoroso. Certo? E essa pessoa está colhendo. Quem é do presente, pisciano e pisciana, que você está aí junto, pode ter certeza que essa pessoa, no campo mental dele ou dela, tá tendo uma cobrança. Porque a consciência, ela cobra. Por que disso? Por conta da tua atitude, por conta da tua postura com relação a essa pessoa. Entende? Então, você, de alguma forma, né? Trouxe pra essa pessoa essa questão aqui do sofrimento, da colheita. Aqui, dentro de um relacionamento presente, me viu uma energia de remorso. Certo? Mas vocês adaptam o momento de vocês. É algo que vai passar rápido? Não. Cavaleiros de ouros vibrando num cinco de copas. Tá vendo que a pessoa tá indo de encontro a uma noite escura? O que que é isso aqui? É uma perda. O cinco de copas, embora ele fale de um sentimento que ele ainda existe, e traz também aquela questão da noite escura da alma, porque o cinco, ele traz uma energia densa, pesada. Aqui, pra mim, é alguém que tá colhendo este sofrimento, por que que tá indo em direção, né? Pra essa questão aqui do cinco de copas. Porque hoje não tem mais o pisciano e a pisciana da forma como tinha antes. Né? A saudade aqui da paixão, certo? A valorização não tem. Não tem mais. Mesmo que você esteja presente dentro de um relacionamento, eu não sinto, pisciano, que você hoje é a mesma pessoa que você foi ontem pra essa pessoa. Entende? Então, no fundo ali, no emocional da pessoa, a pessoa percebe que perdeu alguém que de alguma, que de fato, né? De alguma forma não, que de fato tinha realmente aqui o sentimento, tinha amor, tinha algo realmente bom, gostoso, bacana pra poder ofertar. Certo? Não estou falando aqui de relacionamento novo, tá bom? Se estamos falando aqui, por exemplo, pisciano, você está dentro de uma situação com alguém, esse relacionamento novo, a pessoa ainda está com dificuldade de se abrir pra você, está com dificuldade ainda de, de repente, demonstrar sentimento, de entregar pra você o mesmo que você está entregando, muito provavelmente é porque essa pessoa aqui tem algum tipo de trauma com relação a uma situação que já vivenciou no passado. Tá? Pode carregar uma culpa? Pode carregar uma culpa. Certo? E vamos ver o que mais aqui no campo mental dessa pessoa com relação a vocês, piscianos e piscianas. Gente, eu estou com uma música na cabeça do, esqueci o nome do, Revelação, que ele canta assim, é... Chora porque a dor dói de verdade. Quem conhece o samba aí vai saber quem é essa. Enfim, e essa música já está aqui na minha cabeça, ó, faz tempo. Com essa aqui que é a história de vocês. O que tem no campo mental dessa pessoa com relação ao signo de peixes? Cavaleiro de espadas, eu vou aceitar porque a carta estava pra cair, não caiu, ficou o bambião, então, cavaleiro de espadas, vamos ver o que mais. Rainha de paus. A carta do lobo. Então, assim, peixes, essa pessoa mentalmente com relação a vocês, muito provavelmente era alguém que queria ter uma ação, certo? O mental dessa pessoa, se eu pudesse mudar, se eu pudesse manifestar que essa situação, né, tivesse acontecido, que isso não tivesse acontecido, né? Se eu pudesse manifestar, de repente, o pisciano e a pisciana, talvez, aí na minha vida, novamente, passado, porque aqui, a questão da rainha de paus, me traz uma energia de sendo vocês. Por que disso? Porque vocês estão no poder, né? Vocês aqui estão na razão de vocês, certo? Vocês estão aqui no poder. Então, assim, vocês estão mais olhando, estão olhando mais para si. Entendi, o cavaleiro de paus, ele vibra na energia da rainha de paus, ou seja, é alguém que gostaria de encontrar, tá? Você que está no relacionamento presente, como que essa pessoa pensa com relação a você? Ela queria, ele ou ela, quem queria te encontrar? O que que significa a gente encontrar? Trazer de volta o pisciano e a pisciana de antigamente. Se é passado, aqui, alguém queria retornar na tua energia, porque tá vendo que você tá empoderado, tá empoderada, né? Tá focado na sua pessoa, no que você quer manifestar na sua vida. Aliás, tá lindo e linda aqui, entendeu? Tá se cuidando, tá se amando, tá se valorizando. E a rainha de paus, ela tá vibrando no cavaleiro, na carta do louco, aqui veio a energia do cavaleiro de espadas, na carta do louco. A vontade de poder manifestar novamente o pisciano, a pisciana. E quando eu falo manifestar, se é o seu passado, querendo ter com você uma nova oportunidade. Entende? Se é um relacionamento presente, não estou falando de relacionamento atual aqui. Se é um relacionamento presente, relacionamento atual não, relacionamento novo. Se é um relacionamento presente, é alguém aqui que gostaria de fazer tudo de novo, tudo de novo não, tudo de uma forma nova. Entende? Eu gostaria de conseguir dar um restart nessa situação. Porque, gente, aqui o bicho tá pegando pra alguém. A consciência aqui de alguém tá pesando. Entende? Aqui é remorso, aqui é sentimento de culpa, tá certo? Aqui tem realmente uma energia de alguém que causou aí, agora tá colhendo os frutos dessa situação. O que se passa no campo emocional dessa pessoa com relação ao signo de peixes? Rei de copas. Olha que interessante, né? A carta da temperança e o imperador. Ou seja, né? É alguém que emocionalmente, entende? Se sente aí, sente você pisciano e pisciana, sem dar alma gêmea dele ou dela. Rainha de copas, gente, na mesa, um casal que se complementa. Entende? É alguém que hoje percebe que o que vocês demonstravam, porque rei de copas é demonstração, o que vocês demonstravam trazia aqui muita paz, muita tranquilidade, que era um relacionamento que tinha tudo pra dar certo. Entende? Porque tinha tudo pra dar certo. Leveza, paz, tranquilidade. E aí, a carta da temperança, ela vibra no imperador. Ou seja, emocionalmente, é alguém que eu ia falar, olha pra você hoje, pisciano, e fala assim, caraca, pisciano é pisciano que, olha, me tratava como imperador. Me tratava bem, cuidava da minha pessoa. Entende? Eu era o imperador, pra ele ou pra ela, que independente de você, homem ou mulher. É, colheita, né, meu povo? As de paus. O desejo, a paixão, a vontade de reacender essa chama de novo, de trazer de volta tudo aquilo que vocês já um dia entregaram para esta pessoa. A vontade de tentar renovar as coisas aqui, né, de prosperar agora, vamos dizer assim. Aqui é uma renovação, o desejo, a vontade de renovação. Você tá entendendo? No emocional, este imperador me fala de alguém que se sentia aqui, ó, renovado. Vocês traziam essa renovação pra ele ou pra ela, independente de quem seja, peixes. Independente de quem seja. O povo não valoriza, enfim. Quais as ações, né, quais as atitudes desta pessoa com relação ao signo de peixes? Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Mas a gente, mas as coisas funcionam dessa forma, né, peixes? A colheita, ela vem. Uma hora, ela vem. Os enamorados. Tá vendo que a pessoa aqui tem sentimentos? Segue aí tendo sentimentos, segue se sentindo atraída e atraída pela pessoa de vocês, né? Enxerga realmente vocês como almas afins. Lembra que eu falei? Rei de copas, rainha de copas. Uma carta que são duas pessoas que se complementam. Que tem muita afinidade, né? A demonstração. Mas quis agir de má fé, né, meu povo? Enfim. Os enamorados, vamos lá. Seis de copas. Alguém tá querendo resgatar vocês. Ou algo com vocês. Aqui a pessoa realmente tá querendo resgatar. Aqui realmente alguém, a pessoa que acredita que de fato vocês são sim almas afins. Que de fato vocês são sim almas gêmeas. Entendi a pessoa tá querendo resgatar. Porque esse seis de copas aqui, os enamorados vibrando no seis de copas, né? É como se a pessoa lembrasse, tipo assim, das promessas, das juras, né? Vamos viver juntos aí para sempre, eternamente na nossa vida. Vamos envelhecer juntos. Porque o seis de copas traz também essa energia, né? De envelhecer. Vamos crescer juntos. Então, assim, de fato, tem alguém aqui que pra mim tomou bem, bem, tá tomando, né? Tomou e está tomando realmente bem gostoso aí na cabeça. Forma de falar. E pra mim essa pessoa vai tentar resgatar vocês. E quando eu falo resgatar, peixes, vai tentar voltar, vai tentar trazer você, mexer novamente com as suas emoções, com os seus sentimentos. Você tá entendendo? Despertando em você esse desejo, essa questão de fazer, de repente, você acreditar que ele ou ela é a sua alma. Que agora ele ou ela acordou e percebeu essa conexão entre vocês. Me fala mais, signo de peixes. Rei de paus. Meu pai amado. Eu não sei o que vocês estão lidando aí, gente. Mas, realmente, vocês são almas afins aqui. Cara, no mental, dessa pessoa, rainha de paus. Nas ações, rei de paus. Vocês têm muita conexão com essa pessoa, de fato. De fato. São duas pessoas que vieram nessa vida, né? Nesta encarnação, tá certo? Pra quem acredita, realmente, pra ficarem juntos. Vieram pra ficar juntos. Me fala mais desse rei de paus. Vamos lá. Me fala mais dessa energia. Quatro de copas. Esse rei de paus vibrando, quatro de copas, na atitude desta pessoa. E alguém que tá aí na distância, sofrendo. Pra mim, a pessoa realmente vai tentar resgatar vocês. Sim. Tá firme e forte nesta ideia. O que que eu falei pra vocês da cobrança? Oito de espadas. Não para de pensar nisso. A carta do Eremita. Não para de pensar nisso. E aí, aqui a pessoa tá querendo, tá pensando em como que eu vou falar para o pisciano e para a pisciana. Que, de fato, eu errei. Que agora eu reconheço que, realmente, ele ou ela é a pessoa. É o amor da minha vida. Porque aqui é uma questão, realmente, de amor. De amor. Sério. Entende? Sete de espadas com a carta do carro. Como que eu vou... Como que eu vou assumir? Como que eu vou... Como que eu vou... Porque a questão aqui não é nem como exatamente como que a pessoa vai, né? Porque parece que ele ou ela aqui tá até que, digamos assim, empenhado em olhar para a cara de vocês e falar para vocês que realmente errou. Que assumiu. Aqui tem uma coisa como assumir o erro. Entende? Mas a questão para essa pessoa é como que eu vou fazer agora para poder trazer de volta o pisciano e a pisciana. Como que eu vou prometer para ele ou para ela que eu vou cumprir se antes, lá atrás, ou agora, né? No momento presente, eu não fiz. Como que eu vou fazer para que o pisciano e a pisciana acreditem em mim? Tô passada nessa leitura de vocês. Então, assim, vai tentar, de alguma forma, resgatar vocês? Vai. Quando eu falo resgate, é aquela que vai tentar voltar, vai tentar reacender a chama da paixão, vai tentar se aproximar. Você que tá dentro de um relacionamento, essa pessoa vai tentar, vai mudar o comportamento, vai olhar para a tua cara, vai tentar se redimir com a sua pessoa. Muito provavelmente vai chorar, vai, de alguma forma, movimentar essa situação. Essa pessoa aqui do passado também vai tentar atrair você aqui, de alguma forma. Alguns aqui, ó, puxam até vocês no canto mental, se conectam com vocês. Alguns aqui estão buscando fazer aquelas paradinhas de telepatia, porque isso realmente acontece. Fazendo aquelas questõezinhas de telepatia, buscando os vídeos aqui no YouTube, mesmo aqui na plataforma. De forma a tentar reconectar, tem algumas pessoas que realmente estão, eu tenho até pra mim aqui que buscando ajuda na espiritualidade. Você tá entendendo? O intuito, peixes, é resgatar vocês. É resgatar. É vivenciar esse relacionamento. Porque aqui alguém acordou. Só que a consciência da pessoa está cobrando. Entende? Tá cobrando. Porque assim, parece que aqui teve... O que que eu tô sentindo nessa energia? Teve um despertar. Algo aconteceu e teve aqui um despertar. E aí esta pessoa percebeu, de alguma forma, que vocês são... Me vê uma coisa aqui agora com sonho. Que vocês realmente são duas pessoas que são almas afins. E aí sabe o que tá acontecendo? A cobrança. Sabe por quê? Porque a pessoa despertou e percebeu, gente, que vocês, antes de reencarnar... Pra quem acredita, antes de reencarnar, vocês já tinham, de alguma forma, combinado de ficar junto nessa encarnação. Alguém aqui despertou e percebeu, e percebeu que vocês já vivenciaram um romance, um relacionamento numa outra vida. E que havia muito sentimento, muito amor. Que vocês eram muito apaixonados aqui. Muito amor e muita paixão. E aí agora a pessoa percebeu que tinha um acordo. Embora ela é livre-arbítrio e cada um faz o que quer da sua vida, vocês tinham um acordo de ficarem juntos também aqui nessa encarnação. E aí por que a pessoa tá prezando na consciência da pessoa? Porque a pessoa agiu errado com vocês. Agiu de má fé. Sabe aquela coisa assim de... A gente, às vezes, falar cheio da moral, cheio do caráter? A consciência dessa pessoa tá assim, gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês, porque eu tô sentindo a energia. Tá tipo, eu vou falar da seguinte forma aqui, tá? É como se a pessoa pensa assim, puta merda. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu perdi o amor da minha vida. Tá tipo assim, a pessoa tá se autofragilando, se autoculpando. Então, entende? Por uma postura que teve com vocês. Por essa postura que teve com vocês. Adapta o momento de vocês. Certo? Signos envolvidos aqui na mesa. Nós temos... Corrugem Capricórnio, Libra, Gêmeos e Aquário. Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão e Sagittário. Todas as energias. Energias que estão predominando na mesa de vocês. E aí, vocês adaptem. Nós temos aqui... Áries, Gêmeos, Sagittário, Leão e Aquário. Essas são as energias que estão predominando na mesa de vocês. Não se apeguem aos signos. Vamos lembrar que estamos interagindo com pessoas. Adapta o momento de vocês, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos, campo e comunidade. Inscrevam-se, ativem o sininho. Compartilhem o vídeo, tá bom? E vamos que vamos. Baralho Cigano. O que mais podemos dizer para o signo de peixes? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais que você pode nos contar sobre esta situação? Sobre estes acontecimentos aqui. A carta da serpente. A carta do cachorro. Para mim, alguém vai tentar, de alguma forma, se aproximar lentamente da sua pessoa. Tá certo? Mesmo que seja dentro de um relacionamento atual. A pessoa vai tentar fazer o que, gente? Vai tentar trazer de volta a questão aqui da confiança, da fidelidade, da amizade, da parceria, do companheirismo. O que mais? Me traz mais uma carta baralho. Opa, abriu duas. Eu vou aceitar. O lírio e o navio. Qual que é o intuito desta pessoa fazer isso? Trazer primeiro, selar. Eu vou trazer dessa forma. Unir, selar. A paz, a tranquilidade entre vocês. Tá certo? Trazendo de volta a esperança. Entende? Porque uma vez que eu me aproximo do pisciano, da pisciana e eu ganho aqui a confiança dele ou dela, eu me torno uma pessoa, né? Aqui fiel. Aqui a pessoa vai tentar mostrar pra vocês até a própria lealdade. Tá certo? Porque a gente tem aqui a questão do cachorro. E o lírio no navio me fala de alguém que vai tentar fazer o que? Né? É trazer a paz dentro dessas águas revoltas, vamos dizer assim. Então, dentro dessa bagunça toda. Entende? Com o intuito de mudar o rumo. Porque o navio, ele fala de novos horizontes. Um novo rumo aqui. Certo? Então, aqui alguém vai tentar trabalhar neste contexto. Vai se aproximar de você lentamente, porque eu tenho a carta da cobra. A carta da serpente. E a serpente, ela rasteja, certo? Serpente rasteja e no melhor momento, ela vai, né? Ela vai circulando ali, ela vai envolvendo, pra depois ela dar o bote. Então, aqui alguém vai tentar se aproximar novamente da sua pessoa. Mesmo que seja dentro de um relacionamento que você tá. A pessoa vai tentar voltar aqui na tua... Vai tentar te trazer de volta pra vida dele ou pra vida dela. Vai tentar voltar aqui pra tua vida. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, tentando trazer de volta a tua confiança. Tentando mostrar pra você devagarinho a tua... A lealdade dele ou dela por você. Você tá entendendo? Pra quê, gente? Pra poder, sei lá, a tranquilidade, a paz de vocês. Entendeu? A esperança, certo? E, de alguma forma, trazer a cura dentro dessa situação, ok? Pra quê? Pra poder mudar o rumo deste contexto. Pra trazer um novo horizonte pra dentro dessa situação. Ou seja, uma visão diferente dentro da situação toda que aconteceu. Então, vai ser comportamental. Porque cobra, ela é no comportamento. O cão também é no comportamento, certo? Então, vai ser o quê? Uma mudança comportamental que a pessoa vai ter com vocês. Tá certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de peixe. Gente, eu não sei porquê, mas também me veio forte. Energia do signo de câncer. E aí, vocês adaptem, tá bom? Porque eu tô sentindo uma energia aqui de câncer também dentro deste contexto. Enfim, essa leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de peixes. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo. Tchau.